Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai explorar o mundo das plantas e descobrir uma bromélia que é verdadeiramente uma joia da natureza. A Echmea recurvata, uma espécie de bromélia, uma planta fascinante. Com suas folhas em roseta que acumulam água e matéria orgânica, ela cria um microhabitat para uma variedade de animais e vegetais também. Ela é encontrada em regiões como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E essa bromélia desempenha um papel crucial nos ecossistemas em que ela vive. E como muitas outras plantas, a Echmea recurvata enfrenta desafios devido à destruição do seu habitat natural. Na Constru Nível a gente entende a importância da biodiversidade. É por isso que a gente está comprometido em proteger, preservar e conservar plantas como a Echmea recurvata, garantindo que elas continuem a florescer para as gerações futuras.